O sol que outrora brilhou em minha vida Apagou-se, perdeu a luz, não brilha mais Minha vida é uma noite sem lua e sem estrelas Os meus sonhos foram somente sonhos e nada mais E hoje, cansado de tudo, sigo os meus passos Na esperança de um dia mais tarde te encontrar E apertar-te, amor, em meus braços, num abraço E ver contigo um novo sol brilhar Como as nuvens que passam vagando Perdidas no espaço Como a gota de orvalho caída Perdida no chão Eu também me perdi Vou vagando passo a passo Na esperança de um dia encontrar Uma nova ilusão Música E hoje, cansado de tudo, sigo os meus passos Na esperança de um dia mais tarde te encontrar E apertar-te, amor, em meus braços, num abraço E ver contigo um novo sol brilhar Música 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 A CIDADE NO BRASIL